Ah, então vamos lá, sejam bem-vindos a mais um podcast guiado, toda terça-feira às 10 horas da manhã. Conteúdo esse que eu solto via podcast para você. E nesse exato momento, estou vendo, estou passando por uma perseguição, acredito eu, com dois policiais com armas em punho e eu não sei o que eu faço. Se eu fico parado, se eu volto, se eu vou para o outro lado, um carro de polícia, olha lá, eu vou é bem virar aqui, estou fora, se tivesse um cachorro nessa hora, aquele cachorro de cão policial, pronto, fugi. Bom, galera, o negócio é o seguinte, eu estou... Estava saindo agora com a Scully, puta, aconteceu duas coisas muito legais. Primeiro, desci com a Scully, né, de escada, como sempre, e aí cheguei lá fora, estou lá com a Scully, ela fazendo xixizão, tranquilona, de boinha, e eu estou vendo a galera me olhar. Eu, pô, cara, às vezes eu fico meio assim, né, pô, será que essa galera me conhece? Aí passa um, me olha, aí entra um no prédio de carro, me olha, aí passa outro, me olha, aí estou entrando, estou passando na frente do ponto de ônibus, opa, quase, estou passando na frente do ponto de ônibus, que tem lá no meu prédio, a galera está tudo me olhando. Quando eu foco e olho, puta que pariu, estou sem máscara. É, saí sem máscara, galera, não me liguei, acabei saindo sem máscara, aí tive que voltar a subir para pegar a máscara. Mas, no novo normal, né, a gente tem que se acostumando, quem nunca? Aí voltei, subi, peguei a máscara e está tudo certo. Continuamos. Mas, aí, estou passando, né, de novo, no mesmo lugar, e uma moça, uma moça, uma senhora, né, com uma menininha, bem pequenininha, e aí eu estou passando com a escalha, a menininha andando, já sabia andar, já consegue andar já, né, e a moça, a escalha na coleira, gritou para a menina, cuidado, o cachorro vai te pegar. E é nesse momento que você cria um grande trauma na cabeça de uma criança. E é por isso que algumas crianças têm medo de cachorro. E, é, isso também acontece para pessoas que têm cães, que ficam com medo de interagir com outros cães, de deixar interagir com outros cães. Mas a grande verdade é a seguinte, você não está errado, tá, de deixar o seu cão interagir com outros cães. Só que, você também não pode ser extremo, né, extremista. Não sei se você vem acompanhando as lives diárias que eu venho fazendo com os alunos do Manual do Cão Ideal, as lives de consultoria, e nelas, em alguns momentos eu falo, para toda regra existe uma exceção, né. E, quando a gente vira, é, regra, quando a gente transforma em regra, esse não contato dos nossos cães com outros cães, isso é muito ruim. A gente acaba mostrando e ensinando para os nossos cães, que eles não devem ser cães sociáveis, que eles não devem curtir uma interação com outros cães, que eles não devem ter vida de cachorro, né. Que é uma vida simples. A gente acaba dificultando os nossos cachorros de viver sem problemas. E tudo vira problema. E muitos desses problemas estão ligados à falta de conhecimento nosso, né. O que acaba gerando e levando os cães a muitos problemas comportamentais. E, basicamente, o que a gente faz, ou a gente acaba fazendo com as crianças, a gente acaba fazendo com os cães também. Então, cachorro, uma grande diferença, né, a gente tem que entender que os comportamentos que ele tem, que eles têm, são diferentes, dos comportamentos que as crianças têm, mas em que, em muitos momentos, eles são muito semelhantes. É meio, né, meio estranho falar isso. E até soa estranho. Mas, peraí, é diferente ou é semelhante? E a grande verdade é que muitas coisas vão ser muito iguais e muitas coisas vão ser muito diferentes. Quando a gente... E aí, vamos lá, né. Quando a gente... Durante um passeio, vamos supor, a gente está para atravessar uma rua e a gente põe o nosso cachorro no colo, a gente fala para ele, cara, você não tem condição de fazer isso. Você precisa de mim. E uma das teclas que eu bato muito é essa. Os cães, hoje, não têm autonomia, não tem... Não sabem viver sozinhos. Né? Se a gente pensar e ter um cão, como eu ensino os meus alunos do Manual do Cão Ideal e eu faço com os meus cães, sem dúvidas, a gente vai levar uma vida muito mais simples para eles, a gente vai dar uma vida muito mais simples para eles e eles vão se sentir melhores por terem uma vida mais simples. Então, tipo assim, não necessariamente o seu cão depende 100% de você. Não necessariamente o seu cão precisa ter medo de todos os outros cães. não necessariamente você precisa falar para o seu cachorro que todos os outros cachorros vão morder ele. Né? Mas eu acho que para esse ponto da socialização, a gente tem que tomar, sim, mais cuidado, mas a gente não precisa falar que todo mundo vai morder ele. É só a gente não deixar... Ou a gente condicionar o nosso cão a que ele não se aproxime, como eu faço com os meus cães. Com as cães. Quando ela vê um cachorro na rua, quando ela passa por uma casa com um cachorro, ela foi condicionada a ficar ao meu lado. Por quê? Eu tenho a certeza de que a casa com aquele cachorro, ou aquele cachorro que está na rua passeando, não vai... Olha lá, tipo agora, passando na frente do portão. Se eu deixo ela passar na frente do portão e botar a carinha lá, o que pode acontecer? Ela pode tomar uma mordida. E aí ela vai aprender pelo pior e não pelo melhor. E como que eu faço ela aprender pelo melhor? Ensinando que estar ao meu lado é mais seguro do que estar andando não ao meu lado. Isso é um dos processos que a gente mostra para o nosso cão o processo de ensino. E ele não aprende na dor, ele aprende no amor. E o que é aprender no amor? Aprender no reforço. E não na porrada, e não no tranco, e não na dor. Né? E não na mordida que ele vai tomar do outro cachorro. Então, gente, eu acho que esse podcast foi mais curtinho até porque ele é um assunto mais simples e talvez mais fácil, né? O que é? Quanto mais a gente mostra para o nosso cão o quanto ele depende da gente, menos o nosso cão vai ter autonomia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quanto mais o nosso cão é dependente da gente, mais problemas comportamentais ele vai ter. Né? Terceiro, quanto mais a gente educa o nosso cachorro, ou na verdade deixa de educar o nosso cachorro, mais problemas a gente vai levar para o nosso cachorro. Né? Quanto menos nos dedicarmos aos nossos cães para aprender comportamentos simples e levar e mostrar que a vida pode ser simples, mais problemas nossos cachorros terão. Tá bom? Então, sempre que você tiver aí passeando com o seu cachorro, levando ele passear, brincando com o seu cachorro, fazendo qualquer coisa com o seu cachorro, lembre que tudo pode ser muito mais fácil do que você imagina. Que não precisa ser complexo e que ele não tem comportamentos humanos. Algumas coisas podem ser semelhantes, sim, a um processo educacional humano, mas não que isso seja uma regra. Lembrem-se sempre, para toda regra existe uma exceção. Se você está fazendo algo com o seu cão que não está dando certo, o que você não vê em nenhum momento técnica melhora, qualquer coisa do tipo, pare agora e comece algo que dê certo. Beleza? Então, é isso. Eu fico por aqui. A gente se ouve, a gente se vê, a gente se fala no próximo Passeio Guiado, terça-feira, às 10 horas da manhã. Eu fui! Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto